Como prometido, eu vou revelar para você os três segredos que você precisa seguir para conseguir se curar definitivamente da gastrite, azia e do refluxo. Rodrigo Malheiros Serqueira, o que faz termos baixa acidez estomacal? Quais as causas? Rodrigo Malheiros, algumas coisas podem estar provocando, uma é a idade, tem alguns sintomas característicos que provocam a baixa produção de ácido no estômago. Então, uma é a gastrite atrófica, que ocorre com o passar dos anos. Outra pode ser o uso de medicamentos, então medicamentos anti-inflamatórios, eles prejudicam a mucosa do estômago. A mucosa do estômago, como eu já expliquei, ela é responsável pela proteção, mas também pela produção de ácido no estômago. O uso prolongado de medicamentos, de prazois também, pode provocar a redução da produção de ácido no estômago. Além do que, existem fatores genéticos, cada organismo é diferente, apesar de a hipocloridia, que é a chamada baixa produção de ácido, ser mais comum em pessoas acima de 40 anos, ela acontece em pessoas mais jovens também. em uma menor porcentagem, foi o meu caso. Eu comecei a ter problema muito cedo, tive problema com 20, entre os 20, 25 anos. Eu já estava começando a apresentar sintomas. Bom, vamos lá, vamos continuar. Pessoal, então, eu vou começar agora a passar para vocês a falar sobre os três segredos do tratamento natural. Esses segredos são a base do tratamento natural para gastetias e refluxo. Eles vão estar agindo diretamente na raiz do problema. Então, o que acontece? O primeiro segredo, ele vai ajudar você a ter melhoras significativas na sua gestão. Mas, o ideal é você seguir o primeiro segredo e seguir o segundo segredo também. Porque se você não seguir o segundo segredo, pode ser que o seu problema volte a se apresentar. Ou que ele persista. Você usa o primeiro segredo, você tem melhores, mas o problema persiste, porque você não está seguindo o segundo segredo. Você seguindo o primeiro e o segundo segredo, você vai ver que a sua melhora vai ser absurda. Absurda. Só que aí aumenta a importância de você seguir o terceiro segredo. O terceiro segredo, eu acho que é um dos mais importantes, porque ele vai ajudar a proteger você e evitar que o problema volte com mais força. Eu acredito que esse terceiro segredo é o menos conhecido de todos. É o mais negligenciado por falta de conhecimento dos especialistas. E eu vou estar revelando isso para vocês hoje. Então, vamos lá. Esses segredos, eles fazem parte do meu curso avançado, tá? É o método da deusazia. Eu vou estar explicando agora para vocês os segredos, que eu levei anos aí de buscas e pesquisas para descobrir. Então, vamos lá. Sobre o primeiro segredo. Então, eu comentei com vocês já, que a principal causa da azia do refluxo é a baixa produção de ácido no estômago. Isso eu já comentei com vocês. E se você tem dúvida, é o caso de você fazer o teste da citaia do estômago, né? Que eu já comentei. Em mais de 90% dos casos, as pessoas que sofrem de azia do refluxo, elas verificam aí que tem baixa produção de ácido ao estar fazendo esse teste. Tudo bem. Então, se a causa é a baixa produção de ácido, na verdade, o primeiro segredo, ele está relacionado com isso aí. O primeiro segredo é, então, anotem aí. O primeiro segredo é aumentar a produção de ácido no estômago. Aumentar no sentido de regularizar. Então, você vai regularizar a produção de ácido no estômago. Algumas pessoas têm receio quando... Quando a gente fala isso, né? Mas, deixa eu falar uma coisa aqui para você pensar comigo. Já é um fato conhecido aí pela ciência, né? Comprovado. Que a produção de ácido no estômago diminui com a idade. Isso aí é um fato. Então, se a produção de ácido diminui com a idade, significa que um jovem de 16 anos tem mais ácido no estômago do que uma pessoa de 40 anos. Certo? Se o problema fosse excesso de ácido, pela lógica, quem tem mais ácido no estômago deveria ter mais problema. Não é isso mesmo? Isso não faz sentido para você? Então, se isso fosse verdade, significa que um jovem de 16 anos que tem uma produção maior de ácido no estômago deveria ter mais problemas de gastrite, azia ou fluxo do que uma pessoa de 40 anos. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Quem aqui com 16 anos precisava se preocupar com o que comia? Com 16 anos, acho que qualquer um de vocês podia tranquilamente abrir a geladeira, pegar o alimento que quisesse, comer o quanto quisesse, que não ia passar mal. Você podia, com certeza, quem ainda cometia vários abusos quando era mais novo e não tinha problema, né? Ou se tinha problema, era um problema que rapidamente passava. Essa é uma prova, né? Que você precisa regularizar a produção de ácido. Hoje, com quem tem mais de 40 anos, ou mais de 30, 35 anos, que já tem problema de estômago, sabe que sofre com isso aí. Então, a pessoa não pode comer qualquer alimento, tem coisa que ela come e que ela sente que faz mal. Então, o ideal é a gente regularizar a produção de ácido para que volte aos níveis de quando você era mais novo e não tinha problema. Isso faz sentido para você, pessoal? Faz sentido sim ou não? A baixa produção de ácido, o que ela faz? Ela deixa o estômago menos eficiente em digerir os alimentos. Quando você sente aquela sensação de empaixamento, também chamada de dispepsia, você come, o alimento fica pesado no estômago, isso é sinal de falta de ácido. O estômago está com dificuldade em digerir tudo ali. Indigestão não é excesso de ácido, como muitos se admitam. Se você tivesse excesso de ácido, você não teria indigestão, você teria uma digestão super rápida. Você ia comer o alimento rapidamente, ele já ia ser digerido pelo excesso de ácido e já iria sair do seu estômago. O esvaziamento gástrico seria muito mais acelerado. Se você tem uma digestão lenta, isso é sinal de baixa produção de ácido. O estômago menos ácido, ele prejudica a fase ácida da digestão, que é do estômago. Ele prejudica também a fase alcalina, que é a fase posterior, por isso porque é para vocês, senão a fase alcalina, ela é estimulada pelo conteúdo ácido, ele libera o hormônio secretina, que produz o suco pancreático, o bicarbonato de sódio, o diabílico. Então, se o estômago não está produzindo ácido suficiente, ele também não aciona de maneira eficiente a fase alcalina da digestão, a sua digestão fica comprometida, você não absorve os nutrientes da mesma maneira que deveria absorver, se tivesse uma digestão normal. Isso faz com que o alimento fique mais tempo parado no estômago, que ele fermente, produz uma pressão maior e tudo isso aí contribui para a ocorrência das índices em fluxo. Quando você recupera a produção de ácido no estômago para um nível normal, aí você volta a digerir melhor os alimentos, você passa a absorver muito melhor os nutrientes, você absorve vitaminas, principalmente vitamina B, absorve mais minerais, tanto que uma das maneiras de identificar e baixa produção de ácido no estômago é o exame de minerais de cabelo. Então, ele verifica aí a deficiência de minerais, fazendo o exame de fio de cabelo. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para ajudar o organismo nessa missão de regular a produção de ácido no estômago. Uma dessas técnicas é a técnica do limão tubo, que eu vou estar explicando para você no final dessa apresentação. É uma das técnicas que eu ensino no meu curso avançado, chamado método de desazia. Existem outras técnicas, existem a técnica do suplemento de ácido, betaína, HCL. Existem também alguns tipos de ervas que podem estimular a produção de sucos digestivos. Existe também uma dieta específica com resultados comprovados cientificamente que ajudam na eliminação das rígidas em fluxo. Todas essas técnicas estão lá no meu curso, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje a técnica do limão. Eu acredito que vocês entenderam a importância desse segredo. Esse primeiro segredo é a base do tratamento natural, ele sempre vai iniciar com esse primeiro segredo aqui, que é buscar recuperar a produção de ácido normal do estômago da pessoa. Para vocês terem ideia, alguns atletas de ponta também utilizam técnicas para regularizar e até mesmo aumentar um pouquinho a produção de ácido no estômago. Porque esses atletas, como eles ingerem muito alimento, eles desejam ter uma absorção de nutrientes mais eficiente, então eles tomam suplementos para auxiliar um pouco mais de ácido no estômago para absorver melhores alimentos e ter um melhor desempenho atlético. Se você percebeu a importância, a força desse segredo, você vai entender por que o tratamento natural já é muito superior ao tratamento com medicamentos. Só entendendo esse primeiro segredo aqui, você já vai perceber isso. Segundo segredo. Anotem aí, esse daqui também é uma coisa muito importante. Muitos médicos acabam não recomendando isso e poderiam recomendar, né? É um procedimento simples, é evitar o consumo de alimentos para os quais você tem intolerâncias ou alergias. Por que isso? Bom, dificuldade com alguns certos tipos de alimentos podem favorecer o surgimento de problemas gastrointestinais. Então, você precisa saber identificar se você tem alergia ou intolerância. A alergia, ela é mais difícil de passar batido, porque na verdade a alergia é uma reação exagerada aí do organismo. Normalmente é uma reação aí do sistema imunológico a um componente do alimento aí que você está ingerindo, normalmente uma proteína. Então, o que acontece? Quem tem alergia, normalmente sabe, né? Que em algum momento já comeu um alimento aí para o qual tem alergia, já teve aquela reação, tem gente que fecha a garganta, tem gente que dá aí um problema na pele, tem gente que tem problema de coceira, enfim. Quem sofre com alergia de algum tipo de alimento, muitas vezes corre até risco de vida quando ingere esse alimento. Então, a alergia, eu coloquei aqui porque, claro, você tem que evitar, mas isso já é uma coisa meio óbvia para quem tem alergia, normalmente a pessoa já sabe. Agora, a intolerância, ela é diferente da alergia. O que é intolerância? A intolerância, ela normalmente é causada pela produção insuficiente de enzimas digestivas. Então, normalmente falta a enzima que é necessária para digerir certo tipo de alimento. Esse alimento, ele não é digerido corretamente no nosso organismo e o organismo acaba reagindo à presença desse alimento no corpo. A forma mais comum de intolerância é a do leite de vaca, quando o organismo não produz quantidade suficiente daquela enzima lactase, a enzima que digere o açúcar do leite, a lactose. Então, o que acontece? Por que a intolerância é difícil de ser descoberta? Porque as pessoas que têm intolerância, elas não têm exatamente um sintoma característico. A intolerância, ela pode estourar de várias maneiras. Ela pode dar uma dor de cabeça, ela pode dar um problema gastrointestinal, às vezes ela pode até nem apresentar sintomas. Então, é uma coisa muito comum as pessoas terem intolerância e não perceberem. Muitas vezes, a intolerância ainda tem uma característica que a pessoa sente desejo por aquele alimento que o organismo não tolera. É verdade, parece brincadeira, mas isso é um dos sintomas da intolerância. Como se você tem uma compulsão por um certo tipo de alimento e você não consegue imaginar a sua vida sem ele, existe um risco maior de ter intolerância por esse alimento. A lactose é o mais comum, por quê? Porque com a lactose acontece o seguinte, na natureza é assim, né? Então, os filhotes, eles se amamentam. Os filhotes mamíferos, eles se amamentam. E por isso eles produzem a lactose na fase da infância, que mesmo na adolescência. Só que depois, na fase adulta, começa a diminuir a produção dessa enzima, né? Ela não é mais necessária, já que o adulto não se amamenta. Com o ser humano acontece a mesma coisa. Com o avançar dos anos, a produção de lactase, né? Que é a enzima que digera a lactose, ela vai diminuindo. Só que a pessoa, ela traz consigo aquela lembrança da infância, aquela noção, né? Eu sempre tomei, sempre consumi esse alimento e nunca tive problema. Não tenho problema, porque eu sempre consumi, nunca tive problema. Só que com o leite, isso não é verdade, né? Porque você, pode ser que realmente no passado você consumia e não tinha problema, mas de repente hoje, isso virou um problema para você. Esse é um processo normal em relação a, principalmente a lactose. Então, aqui entra aquela questão que eu perguntei para vocês, da lactose e do glúten, principalmente. Não é que todos precisam excluir o glúten e a lactose da dieta. Mas se você fez um exame e verificou que tem intolerância a esses alimentos, você tem que evitá-los ao máximo ou até mesmo excluí-los de vez do seu cardápio e da sua vida. Então, para quem sofre de gastrite, azia e retuxo, é interessante solicitar para o seu médico ou nutricionista, o nutricionista também pode pedir esse exame, para que faça o exame para verificar intolerâncias alimentares. Existem evidências clínicas que a eliminação de alimentos com os quais você apresenta intolerância da dieta é melhor para pacientes com síntomas de colo irritável e também outros tipos de dificuldades digestivas. Se você estava consumindo algum alimento que tem intolerância, descobrir isso através de um exame e tirar esse alimento da sua dieta, você vai sentir os benefícios. Por que muita gente recomenda para todo mundo é não tirar o leite e tirar o glúten? Porque são as mais comuns, tá? Então, existe uma chance maior de, se você tirar esses alimentos, você ser beneficiado. Mas existe também a possibilidade de você não ter nenhuma intolerância. Eu não vou nem entrar aqui na questão se o alimento é bom ou não, tá, pessoal? Eu estou falando só em relação à liberdade que você pode ter na escolha do seu alimento em relação a prejudicar aí a gastritis e refluxo, né? Agora, que o glúten não é um bom alimento, ele não é. Mas se você não tem intolerância, não é ele que vai estar causando aí o seu refluxo, tá, ok? É só, é apenas isso que eu estou falando aqui. Não estou defendendo o consumo de glúten, nem mesmo do leite. Só estou expondo aqui em relação ao nosso problema aqui, em relação ao refluxo, à azia, qual a interferência que eles podem ter. Onde você pode fazer esses exames? Então, para quem mora em São Paulo, capital, existe o exame lá que deve ser o mais completo do Brasil, né? O Laboratório Saving tem um teste de intolerância alimentar que identifica lá 221 tipos de alimentos para os quais você pode ter intolerância. Eu acredito que não é necessário fazer um exame tão preciso assim, né? A não ser que você tenha problema muito grave mesmo, você tenha recursos financeiros, só está gastando com isso aí, que o exame é caro. Eu recomendo aí um exame mais simples. Tem um exame chamado Food Detective, que ele identifica 59 tipos de alimentos que podem estar associados à intolerância de alimentos, né? Ele vai pesquisar 59 alimentos, dentre 59 vão estar os alimentos mais comuns aí do seu dia a dia. Eu acredito que já vai ajudar bastante aí a você descobrir se existe aí algum alimento para o qual você tem intolerância ou sensibilidade para que você possa estar identificando e excluindo ou evitando esse alimento aí da sua dieta. Esse segundo segredo vai ajudar você a entender por que alguns tipos de alimentos fazem mal para você, né? Mesmo quando outras pessoas falam que esse alimento é bom. Isso é muito importante, porque existem alimentos, estou falando aqui de alimentos naturais, tá? Existem alimentos que... Não existe alimento que é bom ou ruim para todo mundo. É preciso verificar se você tem intolerância, sensibilidade ou algum alimento. Às vezes, mesmo que você esteja consumindo aí um superalimento, se você tem sensibilidade ou intolerância a esse superalimento, ele não vai te fazer bem, ele vai te fazer mal. Então, isso é uma coisa muito importante. O ideal seria que todo mundo pudesse ter acesso a esse exame e fizesse, porque é uma coisa que evita... No longo prazo, você vai fazer muita diferença, muita diferença mesmo, não só para gastrite, azia, refluxo, mas para a sua saúde em geral, tá? Porque essa intolerância, ela vai se acumulando aí no organismo, ela pode estourar diversos tipos de problemas e você evitando, você vai fazer um trabalho preventivo aí. Bom, pessoal, eu quero lembrar ainda que, depois de revelar o terceiro segredo, eu vou estar ensinando para você uma técnica do meu curso Método da Deusa Azia, que é a técnica do limão turbo. Essa técnica, você pode começar a usar agora mesmo para ajudar a regular a produção de ácido no seu estômago e vai ajudar você a parar a sofrer com o azia e refluxo e os desconfortos aí após as refeições. Então, vamos lá. Se você, conforme eu falei para vocês, se você seguir o primeiro segredo, você vai conseguir aumentar a produção de ácido no estômago e regularizar. Se você seguir o segundo segredo também, você vai evitar os alimentos para os quais você apresente energia e intolerância e aí você aumenta a importância, como eu falei, você seguir o terceiro segredo. Por quê? Por que isso? Porque com o primeiro e o segundo segredo, o que vai acontecer? O seu estômago vai melhorar absurdamente. Ele vai ficar muito mais eficiente. Vai ter uma melhora absurda. Então, quando acontece isso, você precisa evitar qualquer custo que a válvula do estômago, o esfíncter esofageno inferior, ele se abra indevidamente e você tem um refluxo aí com o conteúdo mais ácido, né? Porque agora o seu estômago vai estar produzindo ácido normalmente. Então, o terceiro segredo, ele é importantíssimo. Ele é também o mais diligenciado por falta de conhecimento de médicos e outros especialistas. Vamos lá, então. anotem aí. O terceiro segredo é fortalecer o esfíncter esofageno inferior e o diafragma. É isso mesmo, pessoal. Muitas pessoas acreditam que quando o problema é o esfíncter esofageno inferior, a única solução é a cirurgia. Mas isso não é verdade. Até mesmo pessoas com herni de ato, teve um colega aí que perguntou da herni de ato, podem se beneficiar com esse terceiro segredo. Mas em alguns casos, nem há necessidade de cirurgia. E por falar em cirurgia, pessoal, é preciso sempre analisar com cuidado essa questão da cirurgia, porque existem várias pessoas que, mesmo fazendo a cirurgia, elas voltam a ter o problema. então, é preciso avaliar bem a necessidade e a eficiência da cirurgia para quem está pensando em fazer. Mas como que é possível fortalecer o esfíncter esofageno inferior? É possível? Eu tinha perguntado lá atrás, quanto problema no esfíncter, então? Existe solução? Existe. É possível você fortalecer o seu esfíncter? Eu vou explicar para você não só de uma maneira, mas eu vou explicar duas maneiras, duas formas comprovadas por meio de pesquisas científicas, comprovadas por meio de depoimentos que funcionam. A primeira forma é através de alguns exercícios respiratórios da yoga. A yoga é uma prática da Índia, culinária da Índia. Dentro da yoga existe uma variedade de exercícios respiratórios. Algumas técnicas são muito, muito antigas mesmo, são de milhares de anos. E essas técnicas respiratórias são chamadas de pranayama. Existem diversos tipos de pranayama. Todos são exercícios respiratórios, cada um tem uma finalidade ali dentro da yoga. E existem dois tipos específicos de pranayama para os quais foi feita uma pesquisa científica que comprovou que houve melhoras nos casos de azia e refluxo e houve fortalecimento do esfíncter esofagênio inferior e do diafragma. E, além disso, esses exercícios respiratórios apresentam um segundo benefício. muito importante também. O exercício respiratório ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Porque quando você faz o exercício respiratório, você entra num estado de relaxamento e ele auxilia também nessa questão do estresse e ansiedade. Então, esses exercícios respiratórios têm um duplo benefício. Além de fortalecer o diafragma, que fica bem acima do estômago, o diafragma fortalecido evita a formação de hérnias de água. Em alguns casos mais moderados, ele ajuda na regressão. Além disso, eles tonificam o esfíncter esofagênio inferior melhorando seu funcionamento. E, ainda de quebra, o exercício respiratório vai ajudar você a reduzir um pouco do seu estresse e da ansiedade. Pessoal, vocês entenderam isso? Nessa informação, eu estou trazendo isso para vocês. Essa informação é super quente. eu tenho um curso de exercícios respiratórios que eu ensino as técnicas, as duas técnicas que foram utilizadas lá nessa pesquisa para fortalecer o diafragma. E eu também passo alguns exercícios respiratórios específicos para relaxamento também. E nesse curso, como base, eu usei esse segredo aqui, essa solução do segredo que eu estou contando para vocês. São os exercícios respiratórios da yoga. Mas eu falei para você que ia falar duas maneiras de fortalecer o esfíncter esofageno inferior. Eu já contei a primeira. Alexei Crist Silva. Sim, faz muito sentido. É uma ótima dica toda, mas a última é mais bacana porque é muito difícil mesmo essa informação. Bacana sua dedicação. Parabéns por dividir conosco também. Alexei Crist Silva. Muito obrigado pelo seu comentário. Bom, então vamos lá. A segunda forma de fortalecer o esfíncter esofageno inferior é essa segunda forma que também é comprovada cientificamente fazendo uso de um suplemento. Esse suplemento é um hormônio produzido na glândula pineal. A principal função desse hormônio é regular os ritmos circadianos do corpo, principalmente o sono. Então, diversos estudos científicos já demonstraram que o uso desse suplemento é benéfico no tratamento da gastrite, azia e refluxo. Os principais benefícios dele seriam ele ter um efeito protetor da mucosa gástrica e ele também apresenta o fortalecimento do esfíncter esofageno inferior. Então, foi feito pesquisas e identificou que aumentou a pressão do esfíncter após algumas semanas de uso desse suplemento. além disso, é o que eu comentei para vocês, o tratamento natural, ele além de ser benéfico para azia e refluxo, ele também, normalmente, o que você usa apresenta outros benefícios para a saúde. Além disso, no caso desse suplemento aqui, outros benefícios que ele apresenta, ele trata a insônia, ele melhora a qualidade do sono, ele desacelera o processo de envelhecimento, então, ele é utilizado como anti-envelhecimento, e alivia os sintomas da depressão, ajuda a reduzir a pressão ocular e também pode prevenir doenças como a doença de Parkinson. E que suplemento é esse? Eu estou falando da melatonina. Infelizmente, a melatonina não é comercializada no Brasil. Verifiquei recentemente no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolologia, a sigla dela é SBEN, lá eles informam que entraram em contato com a Anvisa, questionando a situação do uso da melatonina no Brasil, e segundo está escrito lá, a Anvisa informa que a melatonina não está registrada no Brasil, porém, eles avisam lá que é possível você estar importando o produto desde que tenha sido receitado por um médico e seja para uso de um paciente. Isso é muito legal, tá pessoal? Porque significa que a gente, tudo bem, a gente não tem aqui no Brasil, mas a gente não deve só ficar reclamando, né? Existe uma solução que é importar o suplemento. A melatonina é um suplemento que já foi capa de várias revistas aí, me dica os seus benefícios. Eu tenho um curso que ensina como importar suplementos mostrando para você passo a passo como você pode fazer isso. Pessoal, a melatonina tem um preço muito barato no exterior, então mesmo com um câmbio alto, você não vai gastar muito para estar importando a melatonina. Ele pode demorar um pouco para chegar, mas é uma maneira barata que vai ajudar você e vai apresentar inúmeros benefícios. Pessoal, o que vocês acharam desse terceiro segredo? É incrível, não é mesmo? Alguém aqui já sabia que era possível fortalecer o esfíncte do esofagênio inferior? Eu tenho certeza que, como eu falei para vocês, esse conteúdo que eu passei para vocês aqui hoje, mas ninguém no Brasil hoje tem condições de passar todo esse conteúdo que eu passei para vocês aqui nessa apresentação. Tenho certeza que, se por acaso alguém já viu em qualquer lugar uma pessoa passando todas essas informações que eu passei para vocês aqui, pode estar até postando aí para eu saber, mas eu duvido muito. Pode até ser que alguém já falou uma ou outra, mas eu tenho certeza que tem, inclusive, algumas coisas aqui que ninguém nunca ouviu falar. Então, chegou a hora, pessoal, como prometido, eu vou explicar para vocês essa técnica do limão turbo. Eu gosto de chamar do limão turbo porque eu falo, ela dá uma turbinada na sua digestão. Essa técnica, na verdade, ela é uma alternativa ao uso de suplementos de ácido clorídrico. A melhor opção é o suplemento porque o suplemento vai repor exatamente aquilo que está faltando no seu organismo. O seu organismo está com deficiência de ácido clorídrico. você tomando o suplemento, você vai dar exatamente aquilo que está faltando. A sua digestão vai ser muito mais eficiente com o suplemento. No meu curso, eu ensino a dosagem recomendada desse suplemento. Eu comento lá as formas, tudo. Mas a técnica do limão, ela já vai ajudar você bastante a digerir melhor os alimentos e estimular o seu estômago a voltar à produção normal de ácido. Mas atenção, eu tenho que fazer uma ressalva só. Para usar essa técnica, o ideal é que você não esteja fazendo uso dos prazóis e nem de nenhum outro medicamento para inibir a produção de ácido no estômago. Isso é porque eu já até comentei aqui que esses medicamentos eles agem de maneira oposta a essa técnica e normalmente eles agem de maneira oposta ao tratamento natural em si. Nós queremos que o seu estômago aqui volte a produzir o ácido normalmente. Então, para quem está utilizando atualmente os prazóis, duas coisas. Primeiro, é preciso tomar cuidado na interrupção do tratamento também. Então, se você vem usando o prazóis já há algum tempo, o ideal é que você não largue de uma vez, porque pode acontecer o chamado efeito rebote. Então, existe uma técnica para evitar o efeito rebote que é você ir reduzindo a dosagem do prazóis gradativamente. mas também avaliar a questão do você vai fazer o uso do prazóis ou você vai fazer o uso da técnica do montugo. Você precisa fazer uma escolha. Porque se você usa um medicamento para inibir a produção de ácido, você está agindo por um lado. Se você usa a técnica do montugo, você está agindo por outro lado. Então, se você faz isso e mais isso, você vai ficar parado aqui no meio e você não vai ter resultado nenhum. é isso que acontece. A Luzia de Menezes Mello fez um depoimento aqui sobre a técnica do limão tuba que eu passei para ela. Eu apostei na sua dica do limão. Está dando certo. Estou evitando glúten e tomando kefir. Parei com os remédios, graças a Deus, essas são as dicas. Obrigado. Então, mais uma vez, mostrando para vocês, eu tenho uma grande satisfação, pessoal, quando eu vejo um agradecimento desse aqui. Na verdade, o meu objetivo é que logo, logo você também esteja aí me agradecendo que você tenha resolvido o seu problema para que eu possa mostrar para outras pessoas, para que elas vejam que o tratamento natural funciona, ele dá resultados, as pessoas têm benefícios. Então, vamos lá. A técnica do limão consiste no seguinte. Você vai tomar de manhã em jejum, antes de tomar líquido ou comer qualquer alimento. Você vai tomar em jejum 15 a 20 minutos antes do café. Então, não é para tomar, já tomou o café lá nesse quilo. Você espera aí uns 15 minutinhos, pelo menos. Você vai tomar um limão espremido. Ele pode ser puro ou então com pouca água. Sem açúcar, tá, pessoal? Sem açúcar. Tem que ser puro ou se for usar água, pouca água, tá, no máximo 50 ml. E você vai repetir a mesma coisa antes das refeições principais, almoço e jantar. Se você fizer um lanche durante o dia um pouco maior, mais bem servido, você pode estar repetindo também antes desse lanche. Após três dias utilizando essa técnica, você já deve começar a sentir algumas melhores aí na digestão e nos níveis de refluxo. Por que que essa técnica funciona? Bom, o limão é um, ele tem um suco superácido, né? Quando você ingere um superácido antes das refeições, ele desce para o estômago, ele aumenta a acidez do estômago, então o estômago já recebe um estímulo aí. Ele sente aquela acidez, então ele também estimula a produção do ácido do estômago. Depois de alguns minutos, né? O que você ingeriu? O suco do limão sai do estômago e segue para o duodeno. Por isso que você precisa esperar aí uns minutinhos. Ele sai e entra para o duodeno. E aí, quando chega um conteúdo ácido assim no duodeno, o que que acontece? Ocorre o estímulo do pâncreas e da vesícula biliar, né? Então, vai ocorrer a liberação de enzimas pancreáticas, bicarbonato de sódio e bilho, como se tivesse ocorrendo a digestão. Então, o que que vai acontecer aí? Quando você usa essa técnica, você já vai iniciar a digestão antes mesmo de comer o alimento. Quer dizer, quando você fizer a ingestão da comida, é como se você já tivesse dado a partida na sua digestão. Por isso que eu falo que é a técnica do limão turbo. Você já vai estar já com a produção estimulada aí de suco gástrico e de enzimas digestivas. Isso vai ajudar aí na uma digestão mais eficiente, vai ajudar aí na regularização da produção de ácido. e vai melhorar a absorção dos nutrientes. Sempre que toma o limão com ação vazio, ele dói. Mesmo tendo hipocloridria. Você sabe como posso remediar isso e o que é disso? Precisa verificar, né, que se você tem alguma gastrite, tá? Quem tem gastrite, precisa primeiro tratar a gastrite para depois estar utilizando a técnica do limão turbo ou até mesmo suplementos aí de reposição de ácido no estômago. Agora, se você não tem nenhuma gastrite, pode ser que seja normal, aí a falta de costume mesmo do organismo, né? Você deve ir se acostumando. A Maria Aparecida perguntou aqui, gostaria de saber como acabar com o refluxo à noite? Pois mesmo dormindo, mesmo dormindo depois de três horas após o meu alimentar, sofro com refluxo. Obrigado. Maria Aparecida, então, para você dormir e ter um sono tranquilo, né? Eu cheguei a fazer uma série de postagens aí no meu Facebook, se você procurar, tem os posts lá ainda, então, a estratégia para o sono tranquilo. Vou passar para você três principais estratégias. A primeira, elevar a cabeceira da sua cama a 30 centímetros, tá? Coloca blocos tijolo, lixo telefônica, livro, mas tem que ser no pé da cama, tá? Não use travesseiro antirrefluxo que não presta. Outra coisa, chá de camomila 30 minutos antes de se deitar, né? O chá de camomila apresenta aí um efeito protetor da mucosa do estômago, também ajuda a evitar a queimação. E uma colher de sopa de gel de aloe vera antes de se deitar. Essas três estratégias aí devem estar ajudando você a melhorar. Essa questão do sono tranquilo. O Rodrigo Maiello Sequeira perguntou, ele perguntou várias coisas. Então, vamos ver aqui, a primeira pergunta, na descontinuição do medicamento para uma abordagem natural, é conveniente esperar o tempo de adaptação da retirada do inibidor da bomba de próton? para quem não sabe, ele está falando aqui dos prazóis, para fazer o teste com bicarbonato ou mesmo o teste com HCL. Então, ele está perguntando se você precisa esperar depois que deixe de tomar o prazóis para fazer o teste das vezes. pensando que durante um tempo haverá a intersecreção ácida em função... Bom, a primeira coisa aqui, o Rodrigo Maia, é fato que quando você deixa de tomar o medicamento existe o chamado efeito rebote, mas eu sinceramente não acredito que esse efeito rebote é devido a uma produção excessiva de ácido. Ele ocorre sim porque o seu estômago ele começa a voltar gradativamente a produzir ácido, mas porém ainda em quantidade insuficiente, como a gente viu que a causa da azia e refluxo é a baixa produção de ácido. Então, eu acredito que aqui no efeito rebote também você parte de uma situação de produzir quase nada de ácido que ele até pode ter refluxo mas você não sente. Quando você para de tomar o organismo vai voltando devagarinho a produzir o ácido então ele continua ainda com a produção insuficiente e por isso que agrava os sintomas. Eu acredito que mais que seja isso. Primeiro, eu recomendo que quando for interromper você faça interrupção gradativa do medicamento já vai reduzir essa questão do efeito rebote. Então, depois de uma ou duas semanas da interrupção gradativa do medicamento eu acredito que já é possível estar fazendo o teste para você se basear. Com relação a outra pergunta que ele fez com relação super crescimento bacteriano no intestino em função da hipoclorebria qual seria a abordagem natural? Bom, primeira coisa regulando a produção de ácido no estômago você fecha o portão de entrada de bactérias. As bactérias já não vão passar livremente pelo seu estômago. Segunda coisa existe uma dieta específica para tratamento do crescimento bacteriano uma dieta principalmente com poucos carboidratos. E o terceiro é o uso de alimentos probióticos. Os probióticos vão competir com essas bactérias ruins e se você tomar eles regularmente eles vão dominar o seu estômago e vencer a guerra contra as bactérias ruins. Com relação a cântida no intestino e também que pode ser um fator relacionado ao refluxo qual sua opinião sobre o assunto. Acredito que a cântida é mais consequência do que causa normalmente consequência da hipoclorebria e você combate ela da mesma maneira que o supercrescimento bacteriano do intestino. Então são as mesmas estratégias. Luzinete Verlito Farias perguntou aqui Olá meu marido tem gastrite nervosa. O que causa como prevenir o uso da babosa? Bom eu comentei isso durante a apresentação o uso da babosa também já respondeu algumas perguntas aqui o melhor tratamento qual o melhor tratamento? É isso que eu gostaria de frisar aqui Pessoal várias pessoas aqui comentaram sobre gastrite nervosa e aí elas perguntam qual o tratamento qual eu acredito que a resposta já está na própria pergunta se você identificou que a gastrite é de fundo emocional como eu falei existem estratégias aí que ajudam a proteger a mucosa do estômago é interessante você estar utilizando mas se o seu problema é emocional se você não tratar o emocional você vai continuar agredindo o seu corpo eu não falei você tratar uma gastrite que é de fundo emocional sem se preocupar com a parte emocional é como se você estivesse enxugando o gelo tá? É... Preciso verificar essa parte aí então existem algumas técnicas como eu falei exercícios respiratórios que ajudam no remachamento você pode estar desenvolvendo algum lazer alguma atividade que ajude você canalizar sua energia você pode estar fazendo acompanhamento com psicólogos se você achar interessante mas o que não pode é você deixar isso pra lá tá? Eu já cometi esse erro no passado eu era uma pessoa que segurava muitas minhas emoções e isso aí não é bom pro seu organismo tá? Não é bom Hélio Santos apesar de fazer uso a partir da segunda-feira na cena das refeições da loibera concorre que na sexta começou a sentir um pouco de refluxo o que devo fazer? Hélio Santos você disse que está usando desde a segunda e só foi sentir um pouco de refluxo na sexta-feira e aqui um pouco eu acredito que um pouco de refluxo leve ou é um refluxo um pouco de refluxo grave porque em princípio o que você está descrevendo aqui o resultado foi positivo tá? Quer dizer que durante a semana inteira você não sentiu nada e na sexta-feira você sentiu um pouquinho se for isso mesmo primeira coisa antes de fazer uso do narco do nosso ano qual era a frequência que você tinha refluxo se houve uma melhora eu acredito que você está no caminho certo estou vendo aqui o comentário do pessoal Maria da Penha Jesus ilumina cada vez mais seus conhecimentos creio que você é a luz que tem pedido a Deus obrigada muito obrigado pelo seu comentário Maria da Penha Hélio Santos houve muita melhora será que ele vai piorar? Hélio Santos uma parte muito importante para qualquer tratamento de saúde e não só para tratamento de saúde para qualquer desafio que a gente tem na vida é uma atitude positiva então se você verificou que houve melhora durante a semana por que derrubar os seus resultados com esse pensamento? Será que ele vai piorar? Acredito que seja muito mais útil você analisar essa semana como uma vitória se houve muita melhora você imaginar como uma vitória e pensar o seguinte será que eu vou ficar bom rápido? do que ficar imaginando será que ele vai piorar? não pense isso o pensamento positivo é muito importante é o que eu falei não só para tratamento de saúde mas para qualquer desafio que você tenha na sua vida não perca as esperanças não deixe a sua peteca cair não fique levantando esse tipo de pensamento se houve melhor é indício de que você está evoluindo pessoal eu vou ficando por aqui agradeço muito a você que ficou até o final nós temos aqui estou vendo aqui tem vários espectadores ainda acompanhando comigo eu desejo a todos vocês sucesso nos seus tratamentos como eu falei eu espero que em breve eu esteja aqui recebendo o seu agradecimento também que você permita que eu mostre o seu agradecimento para outras pessoas para que elas elas vejam elas tenham esperança e saibam que o tratamento natural ele também funciona ele tem muitos benefícios eu vou ficando por aqui e adeus Azia